Somos por lá, bem-vindos e bem-vindos Bate uma luz de paixão Só seu rio pra mostrar Seu rio pra meu coração E desistiria de monte Divino em nossas fotos das férias Só o favor, divino em minha mensagem Escavar o meu amor Não tudo mais agrada, pois seu cheiro aqui está Ação que não alguém mais me deixar Procurei nos óbvios e com o caso E o seu, o seu, o seu, o cara E a dor, o seu, o seu, o seu, o seu Não tem nada de te dar, o meu amor O seu, o seu, o seu, o seu, o seu O que é isso? 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 O que é isso?